Havendo um número legal e sobre a proteção de Deus, eu declaro aberta a presente sessão. Solicito ao seu secretário para fazer a leitura do trecho da Bíblia. Salmos, capítulos 121, versículos 1 e 2. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A ata da sessão anterior será lida na próxima sessão, juntamente com a ata da presente sessão. O Senhor secretário irá proceder à leitura das matérias constantes no expediente. Indicação número 607-2010. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Melhores acomodações para atletas que necessitam ficar alojados. Indicação número 608-2010. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Repintura das sinalizações de trânsito pare. Indicação número 609-2010. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza. Solicita retirada de catracas do portão do Parque Interlagos. Indicação número 610-2010. Vereador Luiz Carlos Landiva. Solicita a instalação de redutores de velocidade na Rua Valins, altura da Escola José Teodoro de Moraes e do número 388. Indicação número 611-2010. Vereador Luiz Carlos Landiva. Reparos na pavimentação asfáltica da Rua Washington Luiz, altura do número 803. Todas as indicações serão encaminhadas ao Prefeito Municipal. Algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Algum vereador deseja fazer uso da palavra no expediente? Eu queria comentar aqui a respeito dessas três indicações que eu fiz. A primeira é melhores acomodações para os atletas que necessitam ficar alojados. O que acontece é o seguinte. O ginásio de esporte Domingão vem sendo utilizado hoje pelos atletas da equipe Sub-20 do Palmeirinha Guaí. E eles estão lá, eles estão morando lá no Domingão. E o que acontece? Começou o campeonato de futebol de salão a semana que passou e todo mundo vem reclamar para mim, vem reclamar para os outros vereadores a respeito da situação que está hoje o Domingão com essas pessoas morando lá. Aquilo lá está parecendo um presídio. Roupa, o varal deles é lá dentro. Eles estendem as roupas lá dentro, parece uma cela de prisão. Os banheiros, os vestiares que são utilizados pelos atletas que vão utilizar a quadra do ginásio de esporte, estão trancadas. Os jogadores de futebol de salão tiveram que trocar no corredor. Foi uma vergonha. E os banheiros públicos, estão abertos ao público, estão sendo utilizados por esses meninos que estão no Palmeirinha Guaí. Eles fazem a barba, eles fazem as necessidades. É o mesmo banheiro que a população vai lá usar. E está uma imundice. A quadra, o ginásio de esporte também está abandonado. A quadra, todo mundo vai falar que a quadra está suja. Não teve condição de jogar. Então, a gente tem que ver. Não estou aqui, veja bem, não estou aqui metendo pau no time, no time sub-20. Nada. Eles estão fazendo um belo campeonato aí. Mas a situação que eles estão hoje, lá no ginásio de esporte, é que não pode. Lá é ginásio de esporte, é para a prática de esporte. Não foi feito para alojamento, para ficar alojado. Time nenhum lá. Não tem estrutura para isso. Ou não faça campeonato. Então, fica sem fazer campeonato e fica lá só de hotel para os caras lá. Agora, se for fazer, se eles for ficar lá, precisa providenciar um outro local para ter campeonato, porque lá não tem jeito. Outra indicação que eu fiz, é uma indicação nova, acho que é a primeira vez que eu faço indicação. É a repintura e sinalização do trânsito pare, para pintar o trânsito, os pares da cidade. Porque só essa semana também já foi mais de 10 acidentes que teve, e teve bastante acidente grave. Então, vamos pintar aí os pares das principais ruas da cidade, para melhorar o trânsito da cidade. A outra indicação também, o vereador Amauri também já tinha feito uma indicação nesse respeito. E eu também já tinha falado uma vez na Câmara. É a retirada do portão, que tem uma catraca ali no portão do Parque Interlagos. É o único acesso que tem para as pessoas adentrarem na represa. E ali você não consegue entrar de bicicleta, nem acessibilidade dos cadeirantes. Não tem como eles entrarem ali dentro do Parque Interlagos com esse portão travado. Então, vieram falar comigo mais uma vez, para destravar esse portão, para os cadeirantes poderem passar. Principalmente os cadeirantes, tá? Se tem problema com moto, que a moto entra lá dentro, põe fiscalização, tem guarda lá para isso, chama a polícia militar, chama a guarda municipal, para poder multar, ou poder fazer alguma coisa com moto que entra lá dentro. Mas, proibir bicicleta ou restringir o acesso de cadeirantes lá, por entrar moto lá, acho que não é por aí. Eu vou suspender a sessão por cinco minutinhos e voltaremos com a ordem do dia. Passaremos a ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura das matérias. Requerimento número cinquenta e sete de dois mil e dez. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz. Solicita ao prefeito municipal, informações sobre algumas obras que estão sendo realizadas pela Prefeitura Municipal de Aguaí. O requerimento número cinquenta e sete de dois mil e dez está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado, com o voto dessa presidência, com os votos contrários, vereadores Cezinha, Amauri, Luiz Antônio Milanes e Luiz Carlos Landiva. Requerimento número cinquenta e sete de dois mil e dez. Requerimento número cinquenta e oito de dois mil e dez. Vereador Adalberto Fassina e outros. Solicita ao prefeito informações sobre as reformas da ETA, estação de tratamento de água. O requerimento número cinquenta e oito de dois mil e dez está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado, com o voto dessa presidência, com os votos contrários, vereadores Cezinha, Amauri, Luiz Antônio Milanes e Luiz Carlos Landiva. O requerimento número cinquenta e oito de dois mil e dez. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros. Solicita informações sobre servidora pública municipal. O requerimento número cinquenta e nove de dois mil e dez está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. O requerimento foi aprovado com o voto dessa presidência e com os votos contrários, vereadores Cezinha, Amauri, Luiz Antônio Milanes e Luiz Carlos Landiva. Requerimento número sessenta e dois mil e dez. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros. Sessenta e um. Desculpa. Requerimento número sessenta e dois mil e dez. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e outros. Solicita informações sobre servidor público municipal. O requerimento número sessenta e dois mil e dez está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado com o voto dessa presidência, com os votos contrários, vereadores Amauri, Cezinha, Landiva e Luiz Antônio Milanes. Requerimento número sessenta e dois mil e dez. O requerimento foi aprovado com o voto dessa presidência, com os votos contrários, vereadores Landiva, Milanês, Amauri e Cezinha. Requerimento número sessenta e dois de dois mil e dez. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros. Solicita envio de documentos e informações sobre a empresa BF Estrutura Metálicas Limitada ME. O requerimento número sessenta e dois de dois mil e dez está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado com o voto dessa presidência, com os votos contrários, vereadores Cezinha, Amauri, Luiz Carlos Landiva e Luiz Antônio Milanes. Requerimento número sessenta e três de dois mil e dez. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros. Solicita o envio de documentos e informações sobre o jornal ou imparcial. O requerimento número sessenta e três de dois mil e dez está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado com o voto dessa presidência, com os votos contrários, vereadores Cezinha, Amauri, Luiz Carlos Landiva e Luiz Antônio Milanes. Requerimento número sessenta e quatro de dois mil e dez. Vereador Adalberto Fassina e outros. Solicita informações sobre funcionários que prestam serviços à empresa Construbras Construtora Limitada EPP. O requerimento número sessenta e quatro de dois mil e dez está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado com o voto dessa presidência e com os votos contrários, vereadores Cezinha, Amauri, Luiz Carlos Landiva e Luiz Antônio Milanes. Moção de aplausos número sessenta e sete de dois mil e dez. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz e demais vereadores. A presidente e demais membros do Amor Exigente de Aguaí pelo desempenho na condução dessa entidade. A moção de aplausos número sessenta e sete de dois mil e dez está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número sessenta e oito de dois mil e dez. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuz e demais vereadores. A A Comercial Gonçalves pela festividade em comemoração ao dia da criança. A moção de aplausos número sessenta e oito de dois mil e dez está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número sessenta e nove de dois mil e dez. Vereador José Lázaro Pereira de Oliveira e demais vereadores. A moção de pesar número sessenta e oito de dois mil e dez está em discussão. Com a palavra o vereador José Lázaro. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores aqui presentes. A senhora Isdaíu Lázaro de Oliveira é a senhora Fuca, que nos chamava carinhosamente Fuca. E acho que ninguém conhecia ela por Isdaíu. Então, eu tenho certeza que por Fuca todo mundo aqui conhecia ela. Então, eu queria fazer esse esclarecimento aos senhores. A moção de pesar número sessenta e nove de dois mil e dez. Continua em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número setenta de dois mil e dez. Vereador Luiz Antônio Milanesi e demais vereadores. A direção, comissão organizadora, coordenação geral, equipe de apoio, coordenador do curso de pedagogia, alunos e professores da Faculdade de Ciências Humanas de Aguaí e palestrantes, pelo sucesso da primeira jornada acadêmica do curso de pedagogia. A moção de aplausos número setenta e nove de dois mil e dez está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos número setenta e um de dois mil e dez. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores. A moção de aplausos número setenta e um de dois mil e dez está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número noventa e cinco de dois mil e dez do Executivo. Altera o caput e o parágrafo primeiro do artigo segundo e o caput do artigo terceiro da lei número oito quatro nove de sete do dez setenta e cinco, que dispõe sobre o serviço de automóvel de aluguel táxi no município. O projeto de lei número noventa e cinco de dois mil e dez está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovado por unanimidade. Aparecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação ao projeto de lei número noventa e nove de dois mil e dez. Pelo projeto de lei em estudo, o prefeito municipal pede autorização legislativa para abrir crédito suplementar por anulação de dotações e por excesso de arrecadação no valor de dois milhões e oitocentos e quarenta e três mil reais e da outras providências. A abertura do crédito de que trata a matéria em questão visa essencialmente cobrir despesas com o pessoal até o final de dois mil e dez. E ainda acrescentar despesas para os recursos do Fundeb que estão sendo arrecadadas acima das expectativas. Podendo ainda dizer que apesar de existir uma despesa autorizada acima da possibilidade de arrecadação no exercício, a despesa do município liquidada está equilibrada e a contenção de gastos já se iniciou. Assim, esta comissão, após analisar a propositura em questão, concluiu que a mesma reveste de legalidade, portanto, está apta a ser deliberada pelo plenário, uma vez que a abertura de crédito é a alternativa legal que o Executivo possui para o atendimento das despesas com atividades ou projetos novos, não programados previamente pela administração. É o nosso parecer, a consideração dos senhores vereadores, sala das comissões, 18 de outubro de 2010. Assinado pelo vereador Luiz Carlos Landiva, presidente, vereador Pedro Biaso Filho, secretário, e vereador Luiz Antônio Milanese, relator. Parecer da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas e Tributação ao Projeto de Lei nº 99, 2010. O projeto de lei em estudo autoriza a abertura de crédito suplementar por anulação de dotações e por excesso de arrecadação no valor de R$ 2.843.000,00 e da outras providências. Crédito suplementar é a alternativa legal que a administração possui quando, na execução do orçamento, tem descompasso entre o planejamento municipal e o orçamento. É recurso para o atendimento dos créditos adicionais o superávit financeiro. O excesso de arrecadação, operações de créditos e o resultado da anulação total ou parcial de dotações orçamentárias. Desta forma, após analisarmos a matéria em questão, concluímos que, sob o aspecto financeiro, a mesma está em ordem para ser deliberada pelo plenário. É o nosso parecer, a consideração dos senhores vereadores, sala das comissões, 18 de outubro de 2010, assinada pelos vereadores Adalberto Fassina, presidente, a Mauri Dutra dos Santos, secretário, José Lázaro Pereira de Oliveira, relator. O projeto de lei, número 99 de 2010, está em discussão. Com a palavra, o vereador Serginho. Sr. Presidente, demais vereadores e demais pessoas aqui presentes, Sr. Presidente, eu gostaria de fazer um pedido de vistas desse ofício. O pedido de vista, feito pelo vereador Serginho, do projeto de lei, número 99 de 2010, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. O pedido de vista foi aprovado com o voto dessa presidência e com os votos contrários, os vereadores Cezinha, Amauri, Luiz Carlos Landiva e Luiz Antônio Milanês. Passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Nada mais havendo a ser tratado e sobre a proteção de Deus, agradeço o comparecimento de todos e convoco-os para a próxima sessão e encerro a presente. Obrigado. Obrigado.